A Secretaria de Comunicação do Governo iniciou hoje uma série de encontros entre secretários e a imprensa. O Café com Informação vai prestar contas das ações realizadas pelo governo nesta gestão. Esse é o momento da gente dizer, olha, fizemos tudo isso, precisamos ainda que o governo continue fazendo, continue as obras, as ações, independente de quem esteja conduzindo, quem esteja à frente, o importante é que seja preservado o direito da prestação de serviço para a população. É um importante momento para que a gente consiga informá-los dos reais avanços alcançados pelos governos. O primeiro da série de encontros foi com os secretários de infraestrutura José Raimundo Frazão e de cidades Fredson Frois, áreas com obras relevantes para o desenvolvimento do Maranhão. Obras que nós planejamos e hoje nós estamos executando, obras que estão ficando prontas, que estão sendo concluídas este ano e obras que vão ficar em andamento para serem concluídas no ano de 2015. Tudo isso dentro desse planejamento estratégico. Elas têm que continuar e não tem nenhum motivo para ficarem paradas em algum momento. Nós temos o Parque do Rio Anil, que é o nosso Menina dos Olhos. Nós temos outras grandes realizações dentro de vários municípios. Nós temos convênios com mais de 190 municípios em todo o estado do Maranhão. Nós estamos priorizando as regulamentações fundiárias. Aqui em Imperatriz já entregamos mais de 6 mil regulamentações fundiárias. Temos 30 mil para entregar. E a gente espera, mesmo que a gente não consiga entregar todos até dezembro, deixar tudo muito pronto para quem vier poder terminar de fazer isso, terminar de entregar, porque a questão social tem que ficar acima de qualquer outra política. O Café com Informação vai abranger todas as secretarias. E a iniciativa da conversa aberta com os secretários já é elogiada pelos jornalistas. Treitar o relacionamento entre imprensa e poder é muito importante, na medida em que a imprensa precisa ter conhecimento de tudo que está sendo feito, das ações que estão sendo feitas, para que isso possa ser repassado ao público em geral. Tchau!